O estande da Ernix foi um local de encontro para os profissionais de seguros no maior evento de inovação em seguros da América Latina, o CQCS InsurTech and Innovation. Como patrocinadora bronze do evento, a companhia focada em soluções e inteligência artificial para acelerar o crescimento, maximizar as receitas e reduzir os riscos, proporcionou um espaço agradável para o diálogo com os parceiros. A gente está falando um pouquinho de como a utilização de inteligência artificial e machine learning pode trazer novas possibilidades e novos limites no mercado de seguros como um todo. O que a gente vê é que, falando um pouquinho da Ernix hoje, a Ernix é uma companhia que é a líder global na área de precificação e também personalização de produtos. Nós somos uma solução 100% baseada na nuvem, estamos aí há 20 anos no mercado, em seguros e também no mercado de bancos, que é a nossa solução. Temos mais de 100 clientes globalmente, em 30 países e com estrutura no mundo todo, inclusive no Brasil. Tchau! 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 Tchau!